Tão só a sonhar, esperando você Eu só a esperar, pensando em você Eu peço a você, pra não deixar, de vir me encontrar E espero, há muito tempo, esse momento, pra lhe beijar Seu amor, que eu canto esperei Meu amor, não mais me faço esperar Não mais me faço esperar Tão só a sonhar, esperando você Eu só a esperar, pensando em você Seu amor, que eu te esperei Meu amor, não mais me faço esperar Não mais me faço esperar Tão só a sonhar, esperando você Eu só a esperar, pensando em você 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 Você